Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Eu vou deixar vocês aí. Eu vou deixar vocês aí. Honour e rage! Eu vou deixar vocês aí. 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 E aí Wait! Not ready yet! Not ready yet! Not ready yet! I'm not ready! Wait! Not ready yet! I'm not ready! Not ready yet! Wait! Not ready yet! Not ready yet! I'm not ready! 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 Not ready yet! I'm not ready! Not ready yet! Not ready! Wait! Not ready yet! Eu não estou pronto Você não está pronto Eu não estou pronto Espera Espera Pessoal chegamos ao final De mais uma Gameplay Espero que vocês tenham gostado Da partida Eu vou pedir para vocês Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe na sua rede social Comente os nossos vídeos E aguardo vocês no próximo vídeo Um abraço do Jair Oliveira